MUMX Essa é aquela que vocês vão aprender Olá, espero que você esteja bem! Para qualquer um que está no canal, meu nome é Felipe, do CajonMaster.com E se você gosta de tutores cajon como o que você está a assistir, acolhe o like e se inscreva no canal! Se seguindo o mesmo conceito do meu último vídeo, cajon com bongos, para o tutorial hoje eu escolhi um dos meus favoritos latins, o Cha-Cha, ou Cha-Cha-Cha. Eu acho que bongos são uma ótima adição para esse tipo de grupos. Este é um patrão simples, simples, mas não fácil. A importante coisa é conseguir a sensação do certo, conforme a música que você está fazendo. Eu vou começar lentamente, em 70 bpm, para que você tenha internalizado o patrão, então eu vou subir um pouco, em 90 bpm, para depois tocar este grupo no tempo do tutorial, em 120 bpm. Você pode seguir este grupo com o link de PDF na descrição abaixo. Eu também coloquei algumas sugestões de músicas para que você possa aplicar este grupo. Então, hora de aprender o grupo. Vamos lá! Vamos começar, juntos, você e eu, bem e rápido, 70 bpm. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Escut miniature, 1, 2, 3... Escutingo. 3, 4, 4... 5, 4... Outro. 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 8. 10, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 11, 9, 9, 10. E agora, uma hora deakinather. 90 BPM. If you feel comfortable with the groove, you feel that you're integrated, you can play in different tempos, let's try it at the Go Tempo 120 BPM. 1, 2, 3, 4. And that's it, I hope you liked the tutorial. You can get this and all my free PDF downloads in the free area linked in the description below. And if you watch this and other videos on the channel and want to start to play the cajon, I would like to invite you to go to cajonmaster.com, that is my online cajon school where I offer lots of resources for you to get started and also to progress on the cajon. So go there now and get started for free. Click thumbs up if you like the video and don't forget to subscribe to the channel, this is very important. Thanks for watching, I will see you soon in the next video. bye bye bye. Taking care of make sure there's an article. Thanks for watching. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Last time try this out.